Ela diz, meu pai não consegue mais trabalhar na roça, devido a estar doente. Teria como conseguir um auxílio para ele? O que tenho que fazer? Pronto. Primeiramente tem que fazer os exames dele, tá? Ter os exames em mãos. Exames, quanto mais atualizados, melhor. Demonstrando ali o problema que ele tem, o problema que o incapacita. Aí ela vai dar entrada no INSS com o requerimento, vai anexar, apresentar a documentação dele, comprovante de endereço e os documentos médicos ali comprovando a enfermidade que ele tem. E aí fazer a perícia médica. A perícia médica reconhecendo que ele se encontra incapacitado para exercer a atividade habitual dele, ele vai ter o benefício concedido. Tem também a questão que tem que ser juntada, apresentada também, as provas de que ele é agricultor, tá? Tchau. Tchau.